Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer uma análise da quinta geração. Os charts finalmente voltaram pros boy groups? Agora que a gente já tem quase um ano, que os boy groups aí da quinta geração começaram a nascer, a florescer, né? A gente já consegue ver que tem diferenças bem claras da quarta pra quinta geração. A quarta geração é uma geração, gente, que apanhou e apanha muito até hoje. É muitas críticas de performance, de reviews de pessoas que falam, nossa, nunca tiveram smash hit, principalmente entre os boy groups. Nunca tiveram isso, nunca tiveram aquilo. Então é sempre pra quarta geração, nesse lugar dos boy groups, do que eles não conquistaram, em vista das gerações anteriores, tipo a segunda e a terceira, do que propriamente dito, tipo, o que eles já conseguiram, o que eles conseguiram fazer de interessante, eles apanham muito. A quinta geração chegando agora, e a galera demorou muito a engolir, mas você tem que engolir, gente. A quinta geração está entre nós, quem fala isso, quem determina isso, é a Coreia. Se a Coreia determinou, se os Zayda já acataram, se os fandoms de lá já acataram, se quem dá a maioria do dinheiro da galera do K-pop, que é os Koreans, já acataram, você e eu não temos que ter opinião nisso. Vocês podem olhar agora no último PixT, né, aquele programa de texting entre pessoas e artistas e pessoas anônimas, talvez. A gente teve um episódio do Taemin, onde ele foi, né, teve que se passar por um rookie da quinta geração, porque era assim que todos os meninos que estavam lá mandando mensagem pra ele se referiam, e ele tava tendo que se disfarçar ali entre fãs dele, né, esse basicamente era o tema desse dia. Então, todos os meninos que estavam lá, que eram meninos do Tempest, do ZB1, do Boy Next Door, já se tratavam como quinta geração. Então, é isso que a gente tem hoje. Então, a gente consegue já dar uma olhada, já que a quinta geração já tá em vigor aí há uns meses e tudo mais, e a gente já tá conseguindo ver o quê? Momentos dos meninos diferentes, nos charts, aclamações e menos críticas e tal. A gente pode fazer, acho que é um paralelo, já traçar um paralelo da quinta com a quarta, e ver onde que os meninos da quarta estão hoje, e onde que eles estavam logo que eles começaram, em vista dos meninos da quinta. Então, é isso que a gente vai fazer, porque vocês pediram muito esse vídeo, pra gente analisar o que que foi diferente, o que que tá sendo feito diferente, e por que que os meninos já alcançaram um lugar de conforto no charts, em tão pouco tempo, que os meninos da quarta geração nunca viram. Pelo menos nessa mesma época aí, se a gente traçar um paralelo. Então, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. Ajude a gente a crescer nessa internet. 300k tá chegando aí. Sim, e o 100k também tão chegando lá no Instagram, galera. É só vocês irem lá, dá uma pausadinha nesse vídeo rapidinho, vai lá. Segue a gente no Instagram, se você gosta de drama, então lá é o lugar pra você, porque a gente tá quase chegando no 100k, uma marca muito importante pra gente. Então, ajuda a gente a bater essa meta. Por favor, e para continuar nesse vídeo, vamos fazer essa análise pra vocês. Ao longo desses últimos anos, nós fizemos vários vídeos falando sobre essa problemática da quarta geração, sobre como, no início até, a quarta geração não tava conseguindo se encontrar ponto, nem girl groups, nem boy groups, nem nem tava conseguindo o seu lugar ali realmente, de fato. Eram pouquíssimos grupos que a gente conseguia ver, e a gente esboçava uma preocupação com o futuro da quarta geração. Era uma geração criticada até pela própria mídia sul-coreana, especialistas da música, tipo, de não entender por que que eles não conseguiam se encontrar, já que o K-pop sempre foi um ritmo musical tão popular na Coreia. Exato, a gente via os charts da Coreia, e tipo assim, sem K-pop no top 10, a gente ficava como assim? Durante meses. Hã? Como? O que que tá acontecendo? Será que o K-pop vai acabar? Tipo assim, só que aí a gente viu, no final de 2020, 2021, a gente foi vendo um renascimento da quarta geração, que foi principalmente por causa dos girl groups. Espa, Ivy, e em 2022, Le Serafim, New Jeans, trouxe pra gente de volta aquele chart rodeado de K-pop, lotado de K-pop do início ao fim. Trouxe até uma coisa inédita no top 10 só de mulheres, que a gente teve no ano passado, foi realmente um momento muito especial. Só que, ainda assim, a gente ainda viu uma dificuldade muito grande dos boy groups de conseguirem chartear de verdade nos charts. Porque sempre que eles lançavam um comeback, chegavam ali a chartear nos primeiros dias, porque realmente eles têm muito fandom, tá, gente? A gente não tá falando aqui que os boy groups são fracassados, porque eles têm fandom demais. E você tem que pensar, gente, nos charts coreanos, da mesma forma que você pensa no Spotify. Maioria dos charts coreanos são streamings e nada mais. Então, assim, se você tem uma fanbase de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas pra flodarem aquela música nas primeiras 24 horas, é óbvio que a música vai debutar, né, ter suas primeiras entradas nos major charts, né, da Coreia, de forma muito expressiva. Vai parecer que a música fez um barulho de verdade, vai parecer que a música realmente craqueou o chart de forma poderosa ali no top 60, top 40 nas próximas horas, top 20, às vezes. Só que, tipo assim, se você vê uma música nos primeiros dois dias, pulou do top 60 pro top 20 e depois caiu pro top 500, isso não é uma música que fez sucesso, isso apenas foi flodagem da fanbase que rola com todos os grupos. Quando eu digo que flodagem da fanbase rola com todo mundo, eu tô falando que rola com Taylor Swift, tá, gente? Rola com todo mundo. O problema é que uma música não consegue se manter no chart por muito tempo só com o fandom. É uma mistura de fandom mandar a música lá pra cima e o GP gostar da música e mantê-la lá. É abraçar a música. Ou seja, as músicas só ficam ali no top 10. Se você for olhar o top 10 do Spotify agora pra você dar uma lida no cenário da música e transferir esse conhecimento pro cenário da música coreana, talvez. Você pode ver que tem Greedy, da Tate McRae, lá no top 10. Tem as músicas do Jungkook, tem Is It Over Now, da Taylor Swift, que foi a música, né, do Baú, do 1989, que a galera mais abraçou nessa nova regravação da Taylor Swift. Tem várias músicas. Tem algumas do Bad Bunny, que tão fazendo sucesso. Então, são músicas que o quê? Continuaram por cima no top 10 por causa do GP. Porque se você for olhar, eu uso o exemplo também, sei lá, do Jungkook e da Taylor Swift, que são pessoas que tão lançando coisas novas, álbuns inteiros no pop. Quando o Jungkook lançou o Golden, nas primeiras 24 horas, diversas músicas dele tavam no top 15. Hoje não, tão todas no top 15 mais. Só as duas maiores. Que no caso são os dois singles, a mesma coisa com a Taylor Swift. Quando ela lança uma regravação, literalmente o top 30 inteiro fica músicas da Taylor Swift, que dois dias depois vão sumir. Porque é óbvio que é assim, gente. Quer dizer que a Taylor Swift não é talentosa e não é bem-sucedida, não é a maior popstar vida? Não, né, gente? É só usar a cabecinha. Ou seja, a gente não está falando que o Stray Kids tem lançado uma música que foi direto pro top 50 do Melo e saiu no dia seguinte. Que eles não têm feno. Pelo contrário, eles têm feno. Por isso que eles conseguiram ali entrar, craquear, um check-see. Só que a performance depois cair muito gravemente em vista do que a gente tava vendo antes, prova que o GP não abraçou. E isso não tem acontecido com uma música de um grupo dos meninos da quarta geração. Tem acontecido com praticamente todas. Tanto que quando a gente foi ver no início do ano com o TXT lançando o Sugar Rush Ride, a gente fez um vídeo pra falar, analisando o que aconteceu. Foi uma música que se manteve ali no Charts por muito tempo. E os meninos do TXT chegaram a falar, tipo, foi a primeira vez que uma música nossa sobreviveu ao Charts, a gente tá muito feliz. Não foi a gente que falou, foi os meninos. Então a gente consegue ver que os meninos da quarta geração, eles estão cientes desse babado, eles estão cientes desse problema. E isso incomoda eles. Tanto que o Yoong Joong, ele foi lá no programa do Bambam no YouTube, o Bams House. E ele falou sobre o quanto ele fica triste com isso. Como ele sabe que os Charts estão lotados de girl groups e como os boy groups estão recebendo menos atenção. Primeiramente que eu falei, eu não sei... Ras frequency que quando... Douro é problema, porque... A menos eu não ia ter亂ưng... Pois então, vin одной pł santé do Bambam no YouTube. Frau懂ig Que isso. E eles fazem música muito boa e que os bairros deveriam receber atenção igual, mas que eles não entendem o que aconteceu. Sabe? E foi muito louco, porque a quarta geração, gente, ela foi uma geração que nasceu de forma muito abrupta. Ela nasceu por causa de um sucesso inesperado de grupos do K-Pop no ocidente. Que estão em vigência até hoje. Você não pode dizer pra mim que o reinado do BTS acabou. Não acabou. O reinado do Blackpink acabou. Não acabou. Entendeu? Então, tem grupos muito grandes até hoje. Tipo, um Twice, o reggae já acabou de voltar e continua irritando nos chats, mesmo com a agenda de destruição da SM. É muito difícil você matar uma terceira geração que continua tão viva na memória das pessoas. Então, a quarta geração foi muito cobrada. Principalmente porque nos dois primeiros anos a quarta geração não tinha ninguém. Em uma grande assinatura de músicas, nem com os girl groups, todo mundo tava muito desacreditado. A gente vai ficar vendo bate-panela aí, tentando ser um novo BTS, ser um novo Blackpink, ser um novo Monsta X, ser um novo não sei o que. E ninguém nunca vai conseguir realmente preencher esse lugar. É que quando as meninas vieram, elas criaram um movimento que não só, tipo assim, trouxe de volta a esperança pra quarta geração, mas trouxe meio que um refresco pro K-Pop inteiro. O K-Pop inteiro tava tendo um pouco de dificuldade de craquear os chats, igual outrora. Porque, gente, se você for olhar, grupos que a gente referencia, sei lá, como grupos flops no Goose da segunda geração, tipo, sei lá, Nine Muses, pegava top 20 no Melon, tá? Sabe, hoje os grupos, quando a gente fala de flop, eles realmente não sentem o cheiro mais longínquo de um chart decente na Coreia. E isso que a gente tá querendo dizer, tipo, os grupos todos antes chateavam, todos. E o K-Pop em si tava tendo uma defasagem, era uma coisa que a galera tava ouvindo mais música de OST, músicas, tipo, essas coisas, né? né? E meu amigo, tá aqui assim, essas coisas assim. E do nada, o K-pop de volta ao topo. Tanto que se você for olhar o K-pop hoje no charts, tá lá basicamente todo no top 10 é K-pop. Sim, os girl groups trouxeram um reavivamento do K-pop. O K-pop tava precisando de uma chacoalhada ali e os girl groups fizeram isso, sabe? Meio que essa onda que os girl groups trouxeram fez o GP voltar a abraçar o K-pop como eles abraçavam antes. Mas infelizmente, como a gente tá falando aqui nesse vídeo de boy groups, a gente tem que olhar pros boy groups e por que eles nunca tiveram esse mesmo lugar. E a gente já fez outros vídeos que você pode lá ver. Mas alguns dos motivos são sempre os mesmos, né? Eles sempre foram lidos por especialistas da indústria, né? Os boy groups da quarta geração como grupos de fandom. Sim, que são grupos que estão mais preocupados em conseguir uma fanbase e alimentar esse fandom e crescer, fazer esse fandom crescer do que realmente se preocupando com o GP de fato. São abordagens diferentes, tá? E eles têm resultados diferentes. Por exemplo, os boy grupos, eles são bem sucedidos nisso porque eles têm muito fandom, eles têm vendas gigantescas. Quase todos eles são million sellers. Isso era uma coisa que era muito difícil de conseguir. Então, realmente, a indústria e a empresa tinham uma visão um pouco diferenciada pros boy groups. Eles queriam, realmente, que o fandom fosse expressivo. Sim, e fiz nesse aquele barulho que Directioners e Armies e Beliebers faziam na internet. Eu acho que eles estavam muito querendo emular esse poder de fandom nas redes sociais. O que eles conseguiram? E deixaram já... Lembrando aqui que a gente não está falando do, sei lá, do Yongjun, tá, gente? Do Hongjun do 80's. É empresa! São as empresas que tiveram essa estratégia pros meninos porque, claramente, como a gente tá vendo aí repetidas vezes, os meninos da quarta geração se incomodam bastante com o fato que há uma inexpressividade dos boy groups nos charts, tá? Então não é culpa dos meninos, não é uma coisa que eles... Nossa, mas, coitada, eles pegaram a decisão errada. Não era um poder que tava na mão deles. E, querendo ou não, com isso, eles começaram a diversificar pouco no seu som. Porque, geralmente, o fandom gosta de um tipo de música e tende a abraçar mais um tipo de música. Então, os grupos começaram a ousar pouco. Não é isso que eu tô falando, gente. Eu não tô falando de single pra single. Porque, obviamente, os boy groups da quarta geração estão aí, debutados desde o final de 2017, no início de 2018. Então, eles são grupos sêniores. Então, obviamente, se você for olhar o catálogo deles, tem milhares de músicas... Irmãs. Irmãs. E milhares de músicas muito diferentes também. Só que as maiores assinaturas pelos quais os boy groups são conhecidos, você não pode dizer pra mim que não tem uma similaridade. E outra coisa também, que não é só intra-grupo que isso acontece, é entre grupos. A gente teve, na quarta geração, uma diversidade menor de conceitos quando se tratava dos grupos. Todos os grupos tinham meio que a mesma estética, que eram grupos focados na performance, danças muito difíceis, músicas realmente que eram poderosas. Todos os boy groups meio que tinham essa mesma linha de raciocínio. E a gente não precisa ir, irmão. A gente pode fazer uma compilada aqui de umas cinco músicas que, claramente, poderiam ser do mesmo grupo. E não, Salmi, isso causa um pouco de dificuldade dos grupos, então, de ascender. Porque se o GP não está querendo ver isso, não tem um outro grupo pra vir pra trazer uma proposta diferente. E eu acho que a gente pode pegar a segunda e a terceira geração e fazer um compilado parecido pra vocês verem como que os conceitos eram mais ricos. A segunda geração a gente tinha, sei lá, quatro músicas diferentes, como essas. A terceira geração também. E aí, quando a gente olha pra quinta geração, que é o que a gente está analisando propriamente nesse vídeo, a gente consegue ver isso acontecendo de novo. Porque a quinta geração, a gente veio numa onda que o sucesso do New Jeans criou. A gente fez um vídeo, inclusive, falando, tipo assim, o New Jeans iniciou a quinta geração. Sim, o New Jeans iniciou a quinta geração. New Jeans é a quarta geração. Mas a onda do grupo, a da toalha, ele é o golinho. O New Jeans, o sucesso do grupo, realmente remodulou o K-pop. Fez todo mundo olhar pra um modo de como faz música, de como promover uma música de outra forma. Agora, os grupos estão fazendo, praticamente todos têm por single. Todos. Todos lançam vários MVs. Múltiplos MVs. Múltiplos MVs em uma só era. E isso foi uma coisa que o New Jeans trouxe, assim, em todas as eras que eles fazem. Realmente fez muito sucesso. Então, a gente está vendo isso acontecendo. E a gente está vendo também uma mudança, um pouco, da forma como os clipes são feitos também. As danças são feitas. Não é mais focado só na performance. Nós temos clipes, tipo assim, que são focados em jovens se divertindo. Sim, coisas um pouco mais, assim, lifestyle, aesthetic, sabe? Uma coisa, assim, que não dá pra gente dizer que a quarta geração não tem os melhores performances da história. Do K-pop. Por que tem? Por que tem? Os homens da quarta geração são os melhores performers em conjunto da história do K-pop. Não há elos fracos. Todos dançam. Gente, aqueles memes antigos que a gente começa a colocar, sei lá, na terceira geração. Olha como é que ele dançava mal, como é que ele melhorou. Não tem isso na quarta geração. Não tem isso na quarta geração. Eles vieram prontos. Mas, é igual a Isadora falou, músicas poderosas que mostravam um lado mais de poder, de sex appeal, não sei o quê. Mas são músicas difíceis de serem replicadas, entendeu? Cadê gaxinar pra gente dançar na balada? Sabe? Tipo, todo mundo tá gostando agora de Rise, de Get A Guitar, porque é uma música boba, fácil, todo mundo dança na balada. Gente, todo mundo escuta essa música na Coreia, todo mundo faz Reels com isso, todo mundo faz TikToks com isso. Porque são músicas mais simples. É muito difícil de você pegar uma música que é muito baseada no poder de dança de um grupo e você replicar, porque você não é dançarino. Tudo isso afasta o GP daquele projeto, entendeu? Então, tipo, todo mundo dança as músicas do New Jeans, porque elas são fáceis de dançar. E acontece a mesma coisa. Então, as meninas trouxeram esse renovo de danças muito boas, só que fáceis de pegar ao mesmo tempo. E de músicas que são mais friendly pros ouvidos dos coreanos. Vídeos que são mais leves. Não tem coisa muito no estacionamento com luz LED. Exato. E a gente tá vendo também agora, trazendo que a gente tem três grandes boy groups da quinta geração, que é o CB1, o Rise e o Boy Next Door. E a gente consegue ver direitinho qual é qual. Eles têm muita diferença de estilo. Sabe aquele compilado que a gente mostrou pelo Todos Make, muito parecido na quarta geração? A gente não pode dizer isso da quinta, porque são todos muito diferentes. Você vai dizer que essas músicas vieram dos mesmos grupos. O Rise, o CB1 e o Boy Next Door, até outros grupos tempos, eles não chegaram. E já dá pra ver que quando eu vejo um deles, eu posso nem saber quem eles são. Mas eu sei que não é aqueles que eu tava vendo ontem. Pela estética, pela sonoridade, pela dança, por tudo. Tipo, cada grupo tá tendo a sua própria identidade sendo formada. E, assim, em vista da quarta geração, que eu sinto que a quarta geração foi uma geração prejudicada pelo sucesso estrondoso de uma terceira geração que não tá nem perto ainda de morrer. Não que nenhuma geração morra, mas vocês entenderam o que eu falo? Ainda é a mais famosa. Ainda é a mais famosa. A terceira ainda é a maior. Então, assim, foi uma geração que a galera, tipo, Você vai ser agora, meninos? Quem vai andar no caminho que o BTS movimentou? Vai! É muito difícil. Quem vai seguir esses passos? Eles nasceram meio a muita pressão. Era muita pressão, era tensão o tempo todo de, tipo assim, vocês tendo que seguir os passos de pessoas gigantescas. Vai lá! Eles tentaram, com as armas que eles tinham, tentar se diferenciar, de se distanciar do produto BTS, que talvez era o maior, de outros produtos que eram grandes também. E não deu tanto certo nesse lugar, tá, gente? De músicas longevas dentro da Coreia, dentro da Ásia, sabe? Tipo, porque quando a gente vai ver até hoje, a galera tá dançando Sorry Story nos casamentos. A galera tá dançando Fantastic Baby em festa. A gente vai escutar músicas das antigas, sei lá, uma coisa do Winner na balada. E a gente não tá tendo isso com os grupos da quarta geração. Tá mais difícil. Eles não vão ser lembrados pelo GP se continuar assim. Da mesma forma que grupos da segunda, da terceira geração e da primeira. Olha o smash hit de Candy, porque todo mundo já amava Candy nos anos 90. Então, assim, tá mais difícil. Já pras meninas, como elas conseguiram se distanciar de um produto tipo Twice e o Blackpink, e depois começaram a fazer sucesso por si só, e tudo muito diferente, e a galera abraçou, deu pra elas um respiro que, tipo assim, a quinta geração pras mulheres vai começar só agora, com o nascimento do Baby Monsters. Ainda nem teve nada muito expressivo. Talvez teve as meninas lá do Kiss of Life, mas nada muito expressivo, igual a gente tava tendo aquela briga de titãs pro Rookie do ano, ano passado. Agora, pra quinta geração que tenha acontecido, já veio, eu acho, que de uma forma diferente, porque já veio de uma necessidade das empresas de fazerem produtos que fossem melhores nos charts do que a quarta geração. E aquela coisa, como a quarta geração nunca teve nada muito expressivo dentro dos charts pros boy groups, qualquer coisa que viesse ali é lucro. Tanto que a gente tá olhando um Get a Guitar Do Rise, que pegou ali um top 20 sólido durante meses, como um smash hit. Sendo que na terceira geração, na segunda, isso não seria um smash hit. Seria apenas uma música boa, bem sucedida nos charts, que o smash hit era o quê? 800 packs, 9 milhões, não sei o quê. Mas pra boy group? Tô bom demais! Você tá entendendo? Não desmerecendo o sucesso do Rise, eu acho que é um sucesso gigantesco. É raro um grupo, gente, que foi o seu primeiro single. Tem essa performance, até pra boy group. Tá lá no top 30 do chart até hoje, gente. Super duro flopou de primeira, tive XQ, flopou de primeira. Sabe quem que flopou bizarramente de primeira? O Big Bang. Então não é isso que é o nosso ponto. O nosso ponto é só que, tipo, literalmente a gente tá tratando um top 30, um top 40 do Melon atualmente pros boy groups, que foi o que aconteceu com o Zibi One, que ficou em Duma até hoje, tá no charts. Não pegou nada muito maior do que um top 30, mas porra, o que é caralho? Mas a gente já explicou aqui que muitas vezes, melhor do que um pico, é a instabilidade, gente. Estabilidade é muito melhor. Porque você tá sendo ali visto o tempo inteiro. As pessoas estão consumindo a sua música de forma estável. Elas não despencaram de vontade de ouvir a sua música. Elas estão ouvindo, elas continuam ouvindo. Um exemplo disso no charts é o Stacey. Elas podem nunca ter o top 5 ali pra sempre, mas elas estão sempre ali com estabilidade bizarra. Babou até hoje lá, gente. Assim, ninguém tira de lá. Isso é maravilhoso. As pessoas precisam dar mais valor pra estabilidade, gente. É extremamente importante. Sabe quem que são os reis da estabilidade no charts, na minha opinião? O 17. Sabe? Sempre só melhoram, sempre só crescem. Mas estão sempre ali. Estão sempre ali ainda. Não pegaram o first perfect alquil da carreira deles. Mas vocês têm dúvida que eles vão pegar? Porque a estabilidade, gente, conta muito. Não é todo mundo que nasceu pra ser IU e tá tudo bem. Sabe quem que não pegou ainda um perfect alquil? O In Myungun. E alguém tem dúvida de que ele tá ali no charts? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que ele é o maior solista coreano atualmente? Alguém tem dúvida que a Coreia escuta o In Myungun? Alguém tem dúvida que o cara é, tipo assim, um monstro digital? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, entende? Vocês ficaram surpresas com as músicas que não tem perfect alquil, que na minha opinião são as maiores assinaturas de suas gerações. Na minha opinião, até hoje, olha que a gente tá falando de uma quarta geração que viu Ivy e New Jeans se degladiarem no charts. Mas na minha opinião ainda não houve um viral maior do que Next Level. Na minha opinião é o maior viral da quarta geração. Sim. Então teve perfect alquil. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, percebe? Percebe. Então a gente tá bem aqui, gente. A gente tá feliz. Isso influencia muito na interação que a gente vê entre grupos, no on, assim. A gente vê, por exemplo, as meninas da quarta geração. A gente vê elas juntas o tempo inteiro, gente. Tem interação o tempo todo. Vai ter música, literalmente uma música, entre The Idol, Ivy e Expa. Uma menina de cada... Vocês tem noção disso que é uma música real, oficial, que vai acontecer? Não é uma collab, não é um negócio. É uma música. É uma música real, de fato. A gente não vê isso acontecendo com os boy groups. E aquela coisa, eu acho que é tanta pressão em cima dos boy groups, que não quer dizer que os meninos não são amigos, que eles se odeiam. Pelo contrário, eles se respeitam, se admiram, se gostam bastante. Só que eu acho que a leveza de estar num lugar confortável que os boy groups se encontram agora permitam que elas fazem o que as meninas estão fazendo agora pra promover as músicas do Expa. A Karina, a maior Weez One do mundo, juntando as meninas do IZ1 o tempo todo. A Gisele juntando todas as meninas que falam inglês na sua casa. Sabe? A Some juntando todas as pessoas do K-pop, ponto. É uma leveza que a quarta geração, pros boy groups, infelizmente, não foi dada. Não foi permitida, eles não tiveram esse momento. Foi sempre muita pressão em cima deles. Então a gente não vê com tanta frequência uma collab só de amigos, sei lá, os meninos do The Boys curtindo com os meninos do ETs, curtindo com os meninos do TXT. Não quer dizer que eles não são amigos entre si. A gente sabe que muitos deles são amigos entre si, até por causa das lines da idade. Eles fazem collabs juntos ali pra promover, mas você entende que não tem a mesma leveza. A gente sabe também que boy groups tem fandoms majoritariamente femininos na Coreia. Que é mais complicado, mulher fã de homem é um pouco mais complicado. Elas são mais tóxicas, elas são mais chatas, elas são mais tóxicas. A gente pena mais com fã feminina aqui no canal do que fã masculina. Então as meninas do Eyes One, por exemplo, elas podem continuar promovendo o Eyes One e mantendo o produto vivo, mesmo no Eyes One já tendo nada de band, elas estando em outros grupos. Porque os fãs literalmente acham incrível. Já quando a gente vai olhar histórico de grupos masculinos formados por reality show, não é a mesma coisa. As fãs do grupo que o menino tem que fazer parte de novo, não gosta que cometa do grupo anterior e vice-versa. Então a gente sabe que é um lugar mais delicado, sempre foi mais delicado pros boy grupos nesse lugar, mas ao mesmo tempo eles também têm privilégios que mulheres não têm. Então não dá pra gente passar pano pra indústria, porque houve um grande equívoco que rolou, que impediu esses meninos de chegarem onde eles poderiam ter chegado, quando o assunto é vigência da quarta geração sem a quinta ter nascido e charts. O que que foi exatamente, a gente pode citar, igual a gente já citou em vários vídeos, ah, é as músicas mais difíceis, é o conceito poderoso que a galera não abraçou, mas houve algum equívoco. Houve alguma coisa. Houve alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, porque até os meninos perceberam isso. Não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, que as datistas tiraram... Elas odeiam os cheer kids. Elas odeiam boy groups da cota... Elas odeiam... Não, gente. Não, não foi, não foi, não foi. Não é algo que a gente criou. O próprio Yom Joon já falou sobre isso, e deve ser uma coisa que eles devem discutir entre si amplamente na indústria. E vocês têm aqui o chão dos nossos comentários pra dizer o que que vocês acham. E o que que vocês estão vendo na quinta geração, que vocês não viram na quarta. Vem, vamos teorizar, eu quero comentário longo, eu quero ler comentário longo, eu quero ler tese. Quero ler a galera realmente dissecando e analisando tudo, eu quero isso, gente. Eu tô gripada aqui, eu vim toda catarreta pra fazer vídeo pra vocês, porque a gente voltou, a gente lembra agora que voltamos, vai ter live hoje, vai ter live quarta, vai ter três vídeos por semana, nos dois canais, espere por nós. A gente vai lembrar que a gente é youtuber, e a gente precisa jantar. E é isso, amamos vocês, seguem a gente nas redes sociais, e tudo sempre. Um beijo. Um beijo.